A gente tem acompanhado aí uma evolução muito grande durante esses anos. Existe ainda um pouco de preconceito, existe uma falta de respeito, infelizmente, mas eu acredito que isso seja até hoje mais por ignorância de algumas pessoas do que de outras coisas. Nós estamos longe de uma política pública ideal para essas pessoas com deficiência, mas eu tenho bastante fé e posso afirmar que hoje é bem melhor do que há nove anos atrás e eu tenho certeza que a cada ano que a gente estiver falando sobre esse tema, a gente vai ter, por mais que seja lenta, uma melhora, principalmente uma melhora de qualidade de vida para essas pessoas. Hoje você vê que muitos já ingressaram em Sorin, em universidade, muitos já ingressaram no mercado de trabalho, já praticam esporte e isso com certeza é um ganho bastante positivo.